A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá finalistas, eu sou o DJ Ambosition Bastez Quem não se lembra das noites míticas na Tazka Trip em Gandia? Pois é, vai ser assim em Pombal Na festa de finalistas, dia 9 de Junho Conto com vocês! Música To feel alive To feel alive To feel alive To feel alive Don't waste your time To go of all them everyday crimes We seem to live, forget to give We have to learn how to forgive Nothing's gonna be bad If you love something good But if it's gonna be bad We're turning into something good To feel alive